Eu quero que a pessoa começar a fazer primeiramente, passar o peso, ó, bem pra cá. Eu avanço de dentro e eu trago ela pra mim. Eu expande de dentro pra fora. Depois eu trago ela pra mim. Isso porque eu tô conduzindo. Então eu sou condutor e ela segue. Mas o papel poderia alterar também. Você pode me conduzir, levanto pra você, expandindo. No caso, quando ele conduz, eu só acompanho. Não interessa o que ele vai fazer. Eu fico acompanhando. Esse processo vai te ajudar, primeiro, a trazer o peso pra trás, expandir o peso pra frente. Vai fortalecer sua base e vai fazer com que a energia, como eu tava falando, ele vai percorrer através da coluna, chegando no braço, fazendo com a energia circular. É um processo lento. Mas depois que você faz isso aqui, você vai sentir um grande bem-estar. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.